libertadores. Fora isso, escalação base, vamos falar de tudo um pouco? A escalação é de ontem base pro clássico de segunda, coletivamente o time respondeu bem e a coletiva de Eduardo Tchatchimudê. É muito bom quando você tem um cara que tem conteúdo, né? E tá afim de explicar, mas não é só pra gente, pra gente também, porque evidentemente que os caras sabem mais de futebol do que nós. É verdade. Se a gente pensar diferente disso é loucura, mas explicar pro torcedor, né? E tem treinadores que realmente dão verdadeiras aulas, né? Tem uns que gostam do enrolation e tal e vão desviando. Quer citar algum que gosta de enrolation? Ah, eu prefiro me abster, né? Mas tem você percebe, quando o repórter faz a pergunta, o treinador, no caso o Cudê é assim, ele responde, sabe? Deixa o torcedor inteirado do que ele tá fazendo, do que ele tá pensando, do que ele tá querendo, que amanhã chega um jogador aí que sabe, que não agrada o torcedor, ó, o Cudê pode falar, nos nomes que eu citei aqui, esse cara não dava, entendeu? Então é, eu acho que é ótimo esclarecer. Com relação ao, a formação e o melhor jogo do Galo, que mostra é, uma evolução que é muito importante, porque é evidente que no primeiro jogo você cometa erros, que você esteja distante do teu, é, preparo físico ideal, preparo técnico, enfim, taticamente o time ainda tá se encontrando, se conhecendo, segundo jogo mais ou menos, quarto jogo já, o melhor jogo do Galo e não é, é por coincidência, é pelo trabalho e porque ele fez uma coisa muito importante, o HG, ele botou os bons pra jogar, tem treinador que quer ser o melhor jogador do time, o, o Cudê, ele olhou o elenco dele, na ausência do Zarate, pegou assim, quais são os dez melhores de linha? Vou colocar esses caras pra jogar. E cara, e deu, e deu retorno. Vai, mas muito, vai muito. Porque é óbvio, olha, que a gente reconhece a limitação do, do Democrata, mas cara, o o Ipatinga não é tão diferente do Democrata, o Atlético teve uma certa dificuldade com o Ipatinga. Ontem, o Atlético estava muito à vontade e no toque o M1. Nossa, impressionante. Que delícia de jogar e de ver jogar, né? Porque o jogador mediano, ele vira bom ali. Agora, evidente que o segunda-feira vai ser um jogo muito diferente e aí sim você vai comprovar essa tese que a gente tá falando aqui, que ele botou os bons pra jogar, os bons deram resultado, tão jogando bem e tão prontos, que é o mais importante pra mim, tão prontos pra fase preliminar da Libertadores, que é esse o pensamento dele. Vou dar dois jogos seguidos pra esses caras, né? Pra entrosar, pra dar, é, um pouco mais de sintonia, né? É, deixar esses caras redondinhos pro jogo mais importante do ano, até então, que é essa primeira partida, é, da fase preliminar. E assim, tá muito bonito de se ver. Eu tenho uma expectativa também com relação a quando o Zarate voltar, como ele vai encaixar nesse time, porque teoricamente, quem o substitui nesse momento é o Pedrinho, só que o Pedrinho tá jogando muito, tá jogando demais. É, tá se dedicando, tá jogando bem. Então, assim, deixa uma perspectiva muito positiva, inclusive com relação ao banco de reservas, a gente conversou muito aqui a respeito do Igor Gomes, que não é essa desgraça que o torcedor de São Paulo pichou, não. Longe disso. É que o Rogério Sene, aquele, sabe aquele negócio que a gente sempre conversa? Água demais, mata a planta? Ele, ele matou a planta, e tá louco pra matar o Nestor também, mas isso é outro assunto. Ele matou a planta, porque ele botava o cara em todos os jogos, aí a torcida falou, é, como é que vai ser? Né? E aí, a torcedor do São Paulo ficou com uma impressão ruim. O Igor Gomes não pode ser protagonista, ele não vai ser decisivo, mas ele vai ajudar, principalmente se o time tiver redondinho. Ele entra ali, sabe? Faz a dele e eu acho que ele faz bem feito. Então, até isso, tá dando certo pro Cudê e pra terminar esse Netflix que eu fiz aqui em oito temporadas, é, eu acho que ele. Você ganha muito bem pra isso. Eu acho que ele tá certo de pedir um zagueiro e um lateral, eu acho que é por aí mesmo. É, 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 porque o o o grande detalhe é a o meio da temporada, é lá na frente, lá pra, pra julho, é que a temporada vai mudar muito pro Atlético. O Atlético deve contratar com mais qualidade a partir do momento em que virar SAF, tiver dinheiro, aí consegue ir ao mercado. Estádio voando. É, porque o estádio, o o Alê, eu acho que vai ser pro final do segundo, eu acho que meados do segundo semestre, eu acho, eu acho, tá? É, mas quando virar SAF e o dinheiro entrar, aí vai ao mercado e consegue trazer mais qualidade, porque o o o Cudê não aceitaria um projeto pra brigar eh por vaga Libertadores, cara. Ele e o projeto que ele aceitou é um projeto pra brigar por título e ele sabe que ele ainda precisa de algumas contratações pra ter um elenco mais, eu odeio falar essa palavra, mas é que veio na cabeça agora coeso, é feia, né? Não, é esse, né? É agora, vale lembrar que quando o Atlético bate lá na porta do Cudê, ele primeiro ele fala não, aí depois o Atlético vem mais forte e aí nessa negociação, que tudo é negociação, né? Tudo. Depois não adianta reclamar. Não. Negociou aquilo lá. Negociou, a gente tem que respeitar o que tá no papel. Exatamente, daí nessa daí ele deve ter falado, falou, olha, só que eu vou, é isso, aquilo, aquele outro, eu quero morar lá nos seus, nos seus merchan lá que cê faz, sei o que, pá pá pá. E eu quero. Cascais, Cascais. Cascais. É. Aí eu, eu vou, vai ter que contratar tantos aqui, quero fazer esse time e tal. Eu acho até que o lateral direito, eh, ele pode ser um titular. O zagueiro não precisa ser um titular, pode ser do mesmo nível dos dois, o, o Gemerson e o Bruno Fux, eu acho que eles dão conta do recado, precisa ter mais um desses aí pra encorpar. E a intensidade que ele cobra pode, pode colocar mais risco, né? De você ter limitação em determinadas posições, né? É. O jogador se esforça mais, se doa mais e o risco de uma lesão é maior, né? Eu não tô dizendo que eu tenho formação acadêmica, não, mas é que você conversa. Claro, claro. Com pessoas que estão, eh, diretamente ligadas à fisiologia. Então, eh, dizem ser um time onde ele cobra muito, né? Aquele famoso uno ou mais do Pessolano também vale pro, pro tchátio, né? De cobrar sempre um empenho máximo, né? Eu quando treinava, hein? Eu fui, já fui um atleta, quando eu treinava com Sergipe, que era meu preparador físico, ele falava, Everton, se não tiver, se não tiver, eh, se não sentir após o exercício, se não sentir mesmo e tal. Não valeu a pena, irmão. É. Ficar só, só no trote ladrão. Esse aí, trote ladrão, trote migué. Esse, é, você sofre durante a semana, né? Pra, eh, desfilar no fim de semana. Eu já sinto a hora que eu acordo, né? No caso, a, a, na academia, o aparelho que eu mais gosto é o ar-condicionado, mas isso não tem nada a ver. Oito horas, vinte e um minutos.